E aí, pessoal, tô triste. Descobri que sou chifrudo. Vem comigo e descubra o porquê. É, ninguém gosta de ser, de tomar chifre. Eu também não. Tô agora aqui num café, em Vitória, no Espírito Santo, e vim por aqui escolher esse local, porque esse local é rua e eu tô precisando um pouco de me conectar com algumas pessoas. Descobri um chifre. Geralmente chifre você não fala, chifre você esconde. Chifre é vergonhoso, né? Quem gosta de tomar chifre? Mas acredito também que compartilhar os nossos chifres se torna importante a partir do momento que esses chifres sirvam, sirvam, na verdade, de experiência para outras pessoas. Como é que aconteceu esse chifre? Algum tempo atrás eu tava atendendo um cliente, mostrei o apartamento pra ele, ele gostou, ele pediu pra voltar lá com a esposa. Eu levei ele lá com a esposa. Pediu depois pra voltar com os filhos, só que os filhos estudavam à tarde, o proprietário morava, a etapa chegava em casa mais tarde, o horário não conciliava. Fui nesse imóvel por volta de 21 horas com o comprador, prometente comprador, e alinhei com o proprietário. Cheguei lá, apresentei todo o imóvel pros filhos, como se fosse a primeira vez, empolgado. Mostrei a área de lazer, a portaria, mostrei tudo. Fez uma apresentação de um profissional realmente. Já tava um tempo já acompanhando essa família e tava muito feliz. Acreditava eu, acreditava eu que estava conectado emocionalmente, que estava tendo a confiança deles. Quando eu mostrei esse apartamento, eu deixei eles à vontade com o proprietário, eles conversaram, enfim. Fui embora. E fui embora. Passou um tempo, comecei a ligar pra aquele comprador, e aí vamos fechar o negócio, vamos fazer a proposta. No mesmo dia eu tentei também, mas não deu certo. Não foi. Comecei a ligar, 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 e o cara começou a não me atender mais. Comecei a mandar mensagem, ele não me retornava mais a mensagem. Aí eu liguei pro vendedor, ele também começou a não me atender mais, e não respondendo mais as minhas ligações, nem os meus chamados. E bate aquele desespero nesse momento, né? Caraca, que foda. Que foda. Parece que passa uma imagem. E me veio uma imagem nesse momento, o seguinte, antes de ir embora, eu vi o proprietário passando o telefone dele para ele. Mas juro pra você que eu não acreditava que aquilo poderia acontecer, poderia acontecer alguma maldade. Até mesmo porque eu já tinha ido tantas vezes, mostrei pra ele, mostrei pra mulher, depois mostrei pros filhos, me disponibilizei tarde da noite pra ir lá com eles, enfim, eu tava convicto daquilo. Passou 30 dias, eu tentando contato, não dava certo, enfim. Peguei fundinho no apartamento, bati lá no apartamento, eu entendi o porteiro, e eu descobri que o comprador, o prometente comprador que eu tinha levado naquele imóvel tinha se mudado pra aquele apartamento. Vou repetir. O prometente comprador, o que eu tinha mostrado, ele tinha mudado pro apartamento. Pai, eu fiquei doido. Chifre dói. Dói na alma. E foi um chifre emocional, um chifre. Naquele momento eu nem pensei no dinheiro, eu fiquei tão puto, cara, mas tão revoltado, tão indignado. Fala, caraca, eu sou um corno. Eu sou um corno. Fiquei revoltado. E chifre fica bravo. Fiquei bravo. Liguei pro cara, o cara não me atendeu. Liguei pro vendedor, ninguém me atendeu. Falei, não tem problema não. Ele vai chegar em casa, não mudou? Ele vai chegar em casa. O espelho do cara chegar até a noite. Passava de 10 horas da noite, de 22 horas, ele chegou, eu bordei ele no carro, ele ficou branco, tomou um susto. Aí eu bordei o cara, perguntei o que tinha acontecido, ele meio sem graça, meio assim, meio assado. Falei, não, o cara me ligou, ele falou que eu não queria fazer negócio pelo corretor, e eu queria gostar do apartamento, minha família gostou do apartamento, eu quis comprar, você tem de ver com ele. Eu falei, mas eu que te mostrei esse apartamento. Não, mas você tem de ver com ele, eu sou comprador, enfim. uma situação difícil. Não tem muito o que fazer. Você está me assistindo aí agora, você pode pensar, ah, Glenn, você pode botar na justiça. Eu posso. Você podia ter botado, ganhado isso ou não. Eu podia ter feito tanta coisa. Eu podia ter feito tanta coisa. mas assim, o que eu quero aqui compartilhar com você, nessa mensagem, o dia que eu descobri que eu sou chifrudo, é, primeira coisa, caráter e índole, a gente não altera, a gente não muda. Então, houve falta de caráter e índole do cliente vendedor e do cliente comprador. eu não estou aqui para julgar o ser humano ser melhor ou pior. Eu tenho os meus valores, é sobre, e é em cima deles que eu trabalho, tenho a minha base profissional. O que eu quero compartilhar com você, que o meu objetivo aqui, é que os meus erros sirvam para você de uma certa forma de aprendizado, de construção. E que você entenda que aquilo que muitas vezes você está vivendo nesse momento, eu já vivi e outras pessoas também já viveram. e não foram essas ações que impediram essas pessoas de avançarem e serem sucesso. Isso não me impediu de ser sucesso. Tomei chifre, tomei, fui corno, fui, mas isso não me impediu de eu avançar e isso não avalou o meu caráter, a minha índole e os meus valores. E é isso que eu quero compartilhar com você. De tudo isso, vamos isolar o vendedor que foi um safado, um filho da mãe, enfim, foi. O comprador foi um safado, filho da mãe, foi. Mas o que eu, enquanto profissional, corretor de imóveis, posso tirar isso de aprendizado? É isso que eu quero compartilhar com você. Primeira coisa, é muito importante que você, quando for mostrar um apartamento, que você tenha uma ficha de apresentação de imóvel e que o comprador assine, porque inconscientemente também ele fica comprometido com você. Então, é uma sugestão para você. Seja imóvel pronto ou imóvel em lançamento. Lançamento geralmente tem estande, tem uma relação, mas você tenha um compromisso desse cara assinado. Não que esse compromisso, se o cara tiver que, for te sacanear, ele vai te sacanear mesmo assinando isso, mas inconscientemente ele fica mais vinculado a você, fica mais preso a você. Eu não fiz isso naquele momento, tomei esse chifre, mas eu aprendi. Isso é uma forma de você gerar uma maior segurança. E a segunda coisa é o seguinte, eu acredito muito na lei do, na energia. Eu sou uma pessoa muito do bem e acredito que independente daquilo que eu recebo, eu mando o bem para os outros. conforme eu disse, eu poderia ter ficado indignado, revoltado, botado na justiça, eu não vou julgar isso, cada um tome a atitude e a decisão que achar melhor. Mas a minha decisão foi não fazer nada, ah, mas ele não valorizou o seu trabalho. beleza. Outras pessoas me valorizaram, outras pessoas compraram comigo. Naquele momento eu fiquei indignado, o dinheiro ia fazer, fez falta para mim, muita falta, mas eu sou do bem e acredito que as pessoas do bem se juntam às pessoas do bem. E o que eu quero dizer para você é o seguinte, faço sempre o seu melhor. Não é porque essa pessoa me sacaneou, não é porque essa pessoa me chifrou, não é porque eu fui um corno, imobiliarmente falando, que eu deixei de dar o meu melhor para os meus próximos clientes. E mais, saiba que aquilo não impediu de avançar, de chegar no meu sucesso. O sucesso está muito claro na minha cabeça, eu vou ser sucesso, eu vou chegar no topo do mundo, eu vou chegar no pódio, não importa quantos chifres eu tome, não importa quantas traições aconteçam na minha vida, eu vou chegar no pódio, eu não vou desanimar, fico triste, fico porque ninguém gosta de ser chifrudo, dá desânimo, dá porque ninguém gosta de ser corno, mas o meu valor, o meu caráter, a minha profissão, o meu profissionalismo, a minha entrega para o mundo, ela é íntegra, ela é real, ela é verdadeira e nada vai me impedir de chegar onde eu quero chegar. Não vai, cara, não vai. Se você tem confiança em você, se você tem confiança no seu trabalho, você pode ter certeza, a energia vai voltar para você, a integridade, ela volta para você, porque você é uma pessoa do bem, manda a pessoa do bem. A sua ação vai e não é um imóvel que vai me deixar mais rico, mais pobre, gera uma indignação, gera. Mas era o dinheiro do meu aluguel do dia, no mês seguinte, era. Era, eu estava sem venda, cara. mas eu avancei, aceitei aquele chifre, me serviu de exemplo e hoje eu estou aqui compartilhando essa traição com você e dizendo para você o seguinte, doeu, foi triste, foi complicado, mas eu passei. A minha integridade está aqui, os meus valores permaneceram. que sirva de exemplo para você esse meu chifre, que sirva de exemplo para você, helicóptero passando aqui, que sirva para você de exemplo esse meu erro, de uma certa forma eu também errei porque não ter pego aí um visto de visita de imóvel poderia ter facilitado, poderia ter comprometido mais o comprador e o vendedor, poderia, talvez sim, talvez não, mas é uma coisa que eu oriento que você faça hoje que eu comecei a fazer e me facilitou bastante e que você seja verdadeiramente um profissional corretor de imóveis. E se nós queremos mudar o nosso mercado através do nosso atendimento, esse cliente você pode ter certeza que se nós formos profissionais mais capacitados, profissionais melhores, isso que aconteceu não vai acontecer mais porque o cara vai entender que do outro lado existe uma pessoa um ser humano e um profissional corretor de imóveis que está ali trabalhando dando o seu melhor que isso sirva para ele de lição através da nossa transformação da nossa carreira e da nossa profissão de corretor de imóveis. E vamos avançar com chifre ou sem chifre nós vamos vencer com dor dói eu sei que dor você está sentindo nesse momento aí eu sei a sua dor eu sou o corretor eu já passei por isso mas não deixe essa dor ser maior do que o seu desejo de mudar o nosso mercado e mudar a vida das pessoas que confiam em nós a realização de um investimento da casa própria problemas existirão sempre pessoas ruins sempre existirão na nossa vida mas o bem sempre vence o mal a tua ação positiva vai impactar outras pessoas pode ter certeza disso não me importa a atitude que você venha tomar se você vai estar na justiça ou não essa é a mensagem que eu quero compartilhar com você no dia que eu fui corno no dia que eu fui chifrudo Guilherme foi a única vez? não tomei outros chifres também mas eu aprendi e tenho melhorado e aperfeiçoado o meu atendimento nos anos da minha vida então essa é a mensagem a decisão é sua sempre é mas que esse meu exemplo que esse meu chifre sirva para você e eles são espero que essa história esteja de alguma forma feito algum sentido para você se ela não fez compartilhe com algum colega seu aí com algum amigo seu que talvez faça sentido e vamos contar histórias reais do nosso mercado histórias reais de um corretor de imóveis apaixonado por essa profissão e que busca junto com você mudar o nosso mercado e a nossa profissão momentos difíceis existem para todos mas atrás de toda história de sucesso existe situações como essa beleza galera conta aí com o teu apoio conta aí com o teu comentário e te vejo numa próxima mesa de venda numa próxima mesa de negociação te vejo lá em cima no topo do mundo te vejo no pódio vamos juntos continuar quebrando regras superação resiliência e vamos avançar valeu e aí Legenda por Sônia Ruberti